Presidente da Autoridade de Fundo, Região Administrativa Especial do Ecusiambeno, José Luís Guterres Promete, ele mandato o salário com a discriminação para o povo, no moço e serviço ou transparência. Afim, lhe sai discurso o Presidente da República, Francisco Guterres Luolonien, e a cerimônia e a cerimônia da bandeira nacional, com a comoração da proclamação de independência Timor-Leste e Badala, ato no Ressinat e ao Ecusiambeno. Presidente da Autoridade de Fundo, Região Administrativa Especial do Ecusiambeno, Raiwa, José Luís Guterres, promete se halar com a discriminação para o povo, no moço e serviço ou transparência. Não convida a M.H.O. a participar do desenvolvimento do Região União. A M.H.O. a Magdalena Casar 그러면,今天 20 de novembro, Então, a caralho de transparência, hoje não entendo o sistema de gestão de finanças públicas, se dá o que liga, vai o sistema free balance e a interneia de linavar. E tem cada esforço para que o povo italiano, intelectuais, jovens, que a turma se vê o acesso para a ter na loja, o orçamento da terra mais o estado, minha bairro, e o direito para a ter na loja. Enquanto o sistema se liga, a messe é o esforço para colher o autoridade da terra eleita, o sessou, o sessou, o sessou, o Sessouco, e a 9 jovens, né. Bem-vindos e as opusias. Ato da Rua Tind regards. Mas, hiperremmion, né, e o trebut, e a fato ainda nem. Ato a la saída. Obrigação moral à administração ainda nem. Ato fó, relator Ibaimi, sobre boa-tever ralatiana cá, boa-tever sinal ralo, e a obra de ENV e a Luzar. Inácia da Conceição Teixeira inclui veteranos, funcionários, estudantes, comunidade de Sira, no reta de segurança máxima se membro PEN-TEL e no FFD-TEL. Aniceto leite, GEMEN.